A igreja constituída ou instituída por Jesus Cristo, igreja que nós formamos ou a qual nós pertencemos, é constituída de elementos divinos e elementos humanos. Podemos conhecer, embora na fé nós vamos descobrindo esses elementos divinos, sobretudo. Elementos divinos, o primeiro elemento é Jesus Cristo, é o seu fundador. É ele que instituiu. Outras igrejas são geralmente todas organizadas, instituídas, criadas por outras pessoas, pessoas, seres humanos. Nós podemos já imaginar, por mais verdades que expressem, por mais amor a Jesus Cristo que demonstrem, são instituições humanas. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que tem os seus elementos divinos, a começar pela pessoa mesma de Jesus Cristo. Depois, Jesus Cristo é o seu fundador e o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a alma da igreja. Claro que é comparando com a alma que está no nosso corpo e que nos anima a todo ser, assim também é o Espírito Santo na igreja, como elemento divino constitutivo mesmo da igreja de Jesus Cristo. Elementos divinos, nós podemos notar também os sacramentos. Os sacramentos que canalizam para nós a graça de Deus. Graça é Deus nos acompanhando, Deus muito próximo de nós. É Deus vivendo na nossa vida, ou é Jesus Cristo vivendo conosco, estarei convosco até o fim dos tempos. É Ele que nos dá e nos deu os sacramentos e os sacramentos nos canalizam, ou para nós canalizam a graça de Deus, a vida de Deus. Eu vivo, já não sou eu quem vive, é Jesus Cristo quem vive em mim. É a graça dos sacramentos. Nós podemos notar nesses elementos divinos, quanto é importante desenvolvermos, expressarmos, professarmos a nossa fé, eu creio na igreja. Existem também elementos humanos. Claro que nosso Senhor instituiu, mas muita organização da igreja dependeu na história dos elementos humanos, das pessoas humanas que fizeram a igreja. Elementos humanos, as pessoas. Depois, os próprios apóstolos que começaram a organizar. viveram numa comunidade muito unidos entre si para pregar o evangelho. É visível isto. E depois, eles nos transmitiram uma certa organização primeira. Por exemplo, quando Pedro sugeriu a instituição dos diáconos na igreja. Veio da igreja no seu elemento humano, que era São Pedro. inspirado, certamente, por Deus, para sugerir este elemento novo na igreja. Assim, na história, nós podemos notar vários elementos. A organização da igreja. Depois, como se estabelece nos lugares, a igreja no mundo inteiro e a igreja localizada em alguma diocese. Há instituições, há organizações que são humanas. E claro que, creio que não é para provação de ninguém. Igreja é feita de pessoas, pessoas humanas, fundada por Jesus Cristo, a igreja. E por isso mesmo, como nós rezamos na oração de um santo na missa, a igreja é constantemente renovável nos seus elementos humanos. Mas sempre fiel a Jesus Cristo. Nos seus elementos humanos, ela vai se renovando de vez em quando. O concílio Vaticano II foi um grande momento de renovação da igreja nos diversos elementos humanos de que ela consta. E depois, sempre fiel a Jesus Cristo, porque os elementos divinos não são alterados. É nosso Senhor que aí depositou a sua vontade e depositou os elementos de que a igreja deve constar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto